a cor do sol galera coisa mais linda de frente rodovia anguera olha coisa linda e maravilha em trás do pé de manga os caminhões passando a rodovia é isso aí o dia maravilhoso em região do jardim brasil praia dos namorados lá do outro lado placa maravilha dos lá do lar o anelzão da pajeira olha o mercedão aí top olha que loja bonita maravilha do lar caciumara roja caciumara bonito não? chique no último olha o postão no gasolino 6,97 gasola vamos que vamos galera olha o matão do lado da rua aqui olha o trevo de americano lá barracão do pastel aí tá lotada hoje valeu galera tudo de bom aí é isso aí galera rodovia anguera cidade americana hoje o dia tá bonito uma tarde o cor do sol que coisa linda e maravilha e maravilha aí tá iluminando o mundo daqui a pouco escurece coisa linda hein uma paisagem dessa ainda hein valeu tudo de bom aí pra vocês abraço e aí e aí e aí e aí e aí e aí